Música Olha, a democracia é uma das formas de organização da sociedade da mais importante condição onde as pessoas podem expressar os seus pensamentos, uns a favor, outros contra mas a democracia nos favorece para que haja um crescimento dentro da sociedade onde a gente possa desenvolver aquilo que de melhor ela possa fornecer naquele momento A gente vive no Brasil um momento muito difícil porque percebe-se que boa parte da população nem sequer conhece a nossa história Nós vivemos um momento, uma democracia muito nova, muito recente saindo de um golpe militar, de uma ditadura militar e que poucas pessoas jovens mesmo não conhecem o que aconteceu na própria ditadura que foi um dia desse, em 64 Então se você pegar um pouco da história e relembrar um pouco o que aconteceu com Getúlio é o mesmo que está acontecendo hoje com a presidente Dilma Há um, vamos dizer assim, um capital internacional juntamente com a população brasileira que na sua grande maioria desconhece porque quem vai pedir ditadura militar está dizendo que não conhece nada sobre o que foi que aconteceu na ditadura militar Nós não estamos defendendo a vida, a ditadura sempre nos provocou mortes Muitos de nós que estamos vivendo hoje, ou melhor, a população brasileira que vive hoje deve a muitos que em 64 deram a sua própria vida, derramaram o seu sangue em prol da liberdade e da democracia que a gente está vivendo hoje Mas é uma democracia muito recente e que tem que ser mais amadurecida E falta esse conhecimento da história que o povo brasileiro não conseguiu captar isso na escola A escola não conseguiu transmitir isso para o povo brasileiro Ele precisa buscar um pouco na sua história Ler alguns livros, buscar alguns pensadores, alguns filósofos que estão aí na internet É muito fácil isso E conhecer de fato a história que é que tem por trás da política Por que é que estão, vamos dizer assim, hoje, essa questão da corrupção? Eu diria assim que a elite não está preocupada com a corrupção e nem quer que investigue a corrupção Porque vai cair na mão dela O capital, o sistema capitalista, ele se alimenta da corrupção É o alicerce da corrupção Então eles não querem isso, eles querem combater isso aí Mas não desta forma como está acontecendo Eles querem ser favorecidos Então, o que está por trás disso é a Petrobras É a riqueza Hoje é a empresa modelo do Brasil É símbolo nacional É a única empresa do mundo que tem tecnologia para buscar o petróleo lá no pré-sal É a única, domina tudo isso Hoje é a empresa que mais, vamos dizer, explora o petróleo e que extrai o petróleo Então, o capital internacional, ele está querendo vir aqui para Petrobras Por quê? Porque nós temos petróleo do Rio Grande do Sul e do Amazonas Nenhum país tem isso Nós temos a maior mina de petróleo do mundo, nesse momento E ela representa, só a Petrobras representa em torno de mais de 10% do PIB nacional Isso é muito significativo E se a gente não tiver essa liberdade e esse entendimento de buscar e defender as cores do país E a democracia, a gente pode dar com os burros na água E a gente pode dar com os burros na água E a gente pode dar com os burros na água E a gente pode dar com os burros na água E a gente pode dar com os burros na água E a gente pode dar com os burros na água E a gente pode dar com os burros na água E a gente pode dar com os burros na água E a gente pode dar com os burros na água E a gente pode dar com os burros na água